Alô, alô, alô galera de todo meu Brasil, aqui quem fala é o autor humorista do filme Agora Bem Minha Cara Racha, o Maranhão Olha a notícia especial pra vocês Gente, pra quem sempre assistiu Agora Bem Minha Cara Racha 1 e 2 Maranhão, Damião e Zé Besteira E sempre quem curtiu o nosso show de humor Maranhão e Zé Besteira Agora vai ser, quem quiser contratar o show de humor vai ser Maranhão e Damião Inclusive nós gravamos um DVD de humor Maranhão e Zé Besteira Que tá no canal do Youtube com o título Maranhão e Sua Turma Em breve já vou gravar um DVD de humor juntamente com o parceiro Damião Que está vindo definitivamente aqui pra Imperatriz Pra gente dar início do nosso trabalho agora de shows e de gravações de filme Agora Bem Minha Cara Racha 3 vai ser Maranhão, Damião e Atores Comidados Não vai ter mais Zé Besteira, por quê? Porque ninguém brigou, ninguém discutiu, não tivemos problemas algum Não tivemos problemas de desonestidade trabalhista, ninguém passou a pera em ninguém Ninguém teve problema algum, simplesmente por quê? A Zé Besteira casou com a evangélica Eva, tá certo? Que tá morando em Bela Vista do Maranhão Ele é cabeleireiro, tem um salãozinho dele juntamente com ela que é cabeleireiro também Quando a gente viajava pra fazer shows, ele ficava naquela agonia preocupado pra voltar pra cuidar das suas atividades Preocupado com a sua esposa que ficava com os filhos sozinha lá em Bela Vista Ele ficava preocupado com a sua volta logo Mas graças a Deus foi um bom trabalho que a gente fez E vamos continuar com Agora Bem Minha Cara Racha 3, 4, 5, 6 Até quando Deus permitir que a gente possa gravar filme, né? E estamos aí E outra coisa, Zé Besteira Te desejo toda a felicidade do mundo Que Deus te abençoe, te proteja E tô sabendo também que você vai fazer seu surrezinho Continuar fazendo aí seu seriadozinho e tal Porque você não vai ter necessidade de estar saindo da cidade pra um e pra outro naquela correria E Deus abençoe a sua carreira bacana aí Que você progredir e realizar todos os seus sonhos Foi legal a nossa parceria Precisou de Bela Vista do Maranhão pra cá E daqui de Bela Vista do Maranhão Estamos aí, estamos juntos parceiro Que Deus te abençoe Tira um mini proteína Muito feliz por ter trabalhado com você E sempre que houver oportunidade Nós vamos estar sempre fazendo um trabalho junto Um abraço aqui pro amigo Maranhão Tem algum recado pra população aí, pros fãs? Tá aqui o meu abraço pro amigo Deus te abençoe Um abraço pra você e sua família Olá, meu povo brasileiro Meus fãs de todo o Brasil Aqui quem fala é o ator humorista do filme Agora Bem Minha Cara Racha José Besteira Estou aqui pra falar, né Sobre algo que eu imaginei Que eu pensei e quero fazer Já conversei com meu parceiro Maranhão Pra nós dar um final nos nossos projetos Junto, né, de filmes Ele vai continuar agora trabalhando só Com parceria com Damião E eu vou estar aqui em Bela Vista Com outra parceria Que nós estamos morando longe mesmo Nós estamos parando aqui O trabalho junto Mas sem briga, né É uma pessoa que eu me dediquei Trabalhar ao lado É... É... Sempre lojei o trabalho que ele tem, né Não é que ele tinha Que ele tem Ao mesmo lado do outro parceiro Mas foram pessoas Que eu era fã Até hoje eu sou fã deles Porque são uns cabras Que tem talentos, né Agora com parceria com o cara Que é o Damião Que vai estar de parceria com ele No show Tenho certeza que vai ser talentoso demais Que o Damião É uma pessoa excelente De eu aqui Tirar o meu chapéu Para o Damião Que o Damião É um cara que é top demais Né Pois é Eu quero só dizer Para os meus fãs aí De todo o Brasil Para os nossos fãs Não pensarem mal De nós Nós deixamos por briga Não Vou mostrar Eu estou aqui vestido Numa roupa do meu salão Né Aqui é o meu salão Estou tomando de conta Deste salão aqui Junto com a minha Belíssima esposa aqui Que é a Eva Dá um tchauzinho Para cá, meu amor A mulher mais bonita do Brasil Né Me casei Quero Fazer Algo diferente Né Estar mais ausente Ao lado da minha esposa Né Que ela precisa muito de mim Por isso quero ficar mais aqui No meu salão Mas não vou parar com filmes Tá bom Sempre tem uns projetos Para continuar Então aqui Fica a dica Do meu coração mesmo Do Zé Besteira Um abraço Para o meu grande amigo Maranhão O Damião também Que vem fazer parte Também dessa jornada Cada dia mais É um cara Do bem também Tá bom Que Deus abençoa A vida deles Que abençoa a minha vida E a vida de vocês Obrigado por tudo Obrigado Enquanto tudo durou Foi muito bom Foi maravilhoso Você é uma pessoa 10 Uma pessoa excepcional Um grande amigo Tá Que Deus te abençoe De sua carreira solo E você conquistará Tudo de bom Na tua vida Alô Maranhão Aquele abraço Logo logo estarei Meu chegado Meu parceiro Meu irmão Falou Alô Maranhão Alô Maranhão Alô Maranhão